E sabe o que a gente quer? Olha, lá vem ela e estou de olho nela. Chegou. Sabe o que a gente quer te contar? O mercado reduziu a estimativa de inflação para este ano e projetou um crescimento maior do PIB. Opa, opa, parem as máquinas que essa informação é importante, hein? Foi a primeira redução de inflação dos economistas desde março. Nossa. Exatamente. Essas projeções aí que estão nesse boletim Focus, divulgado hoje, elas são importantes por quê? Porque o Banco Central, quando vai definir o rumo da taxa de juros, ele olha para essas expectativas. E depois do anúncio da queda no preço dos combustíveis, a projeção de inflação foi revista por vários economistas, né? Então, ela caiu agora. Vamos ver aqui, a inflação do IPCA caiu de 6,03 para 5,80, como a gente vê aqui na tela. Para 2024, a estimativa também caiu aqui, como a gente vê, e para 2005 aqui, nada mudou. Já a projeção do PIB, que é o crescimento do país, subiu aqui de 1,02 para 1,20% para este ano. Mas para 2024, houve uma revisão para baixo. Nas contas dos economistas, o dólar deve fechar em 5,15 centavos aqui este ano. Uma queda em relação ao que previam na semana passada. Mas nada muda para os próximos anos. Em relação à taxa de juros básica, a Selic, tudo igual. A expectativa é que ela encerre o ano em 12,5%, então a gente está com 13,75%. Deve ter queda aí, mas de novo, como a gente já falou aqui, essa queda de juros é esperada aí para o segundo semestre. Não deve acontecer em junho e não deve acontecer em julho, né? Veremos se na prática, como vai ser isso. E a revisão da inflação para este ano, né, Helene? Até interessante ressaltar aqui com você que tem muito da expectativa da galera que está ali observando toda essa movimentação e também a vida real, né, que muito é dito, por exemplo, dentro do movimento do Banco Central, que não é uma parada política, é uma parada técnica. E tudo isso está inteiramente conectado. Exatamente. E, enfim, essas projeções aí foram revistas depois que a Petrobras anunciou a queda, né, no preço dos combustíveis. Exatamente, combustível tem um preço gigante. Combustível na refinaria, né, só para não é na distribuidora nem na bolsa. E combustível tem um peso gigante na inflação, por isso que foi revisto. Mas o que a gente quer saber mesmo é quanto isso vai significar na bomba do posto de gasolina, né, para a gente. A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, toda semana ela faz uma pesquisa nos postos de todo o país. E, na semana passada, foi feita aí a primeira pesquisa, né, até sexta-feira, né, depois que o anúncio de queda no preço nas refinarias foi feito, né. E, assim, mostrou que, por enquanto, o preço da gasolina aí caiu muito pouco, aí meio por cento, né. O valor médio vendido no país do litro é de R$ 5,46, mas tem lugares aí, como a cidade de Tefé, que fica no interior do Amazonas, e aí também eu acho que tem um problema aí de logística até chegar lá, o litro da gasolina é vendido acima dos R$ 7,00, imagina, né. Aqui em São Paulo, Elisa, eu estava vindo hoje aqui para a CNN e eu encontrei dois postos de gasolina aí com preços R$ 4,85 o litro. Tinha até uma certa filinha aí de carros, porque eu acho que muita gente deixou para esperar um pouquinho para ver se ia ter impacto na bomba, né, então já precisava abastecer o tanque, né. Tá aí, perfeito. Agora, Elisa, vale lembrar que tem uma ameaça aí nessa queda de preço do combustível. O que que acontece? Em junho vai começar a vigência do modelo, do novo modelo de ICMS, que vai ser unificado para todos os estados. Então, todos os estados vão começar a cobrar R$ 1,22 sobre o litro da gasolina de ICMS. Isso já deve fazer pressionar o preço para cima do litro, né. Em julho, o governo federal vai começar a cobrar alíquota cheia do PIS-COFINS, que também deve afetar o preço na bomba. O ministro Haddad já disse que há uma gordura aí nos preços praticados hoje, que, enfim, que foram anunciados, essa queda no preço anunciado na refinaria poderia ter sido maior, né, e aí não foi tanto porque já estava esperando aí esse aumento aí, essa pressão nos preços em julho, né. Mas, enfim, a gente sabe que preço de gasolina depende também de preço de barril no mercado lá fora, enfim, depende aí de uma série de questões. Mas tem esses dois fatores que podem tirar a alegria da gente aí. Veremos se a gente vai reclamar muito para o frentista, que é sempre nosso psicólogo, né. Pois é. Ah, que horror esse preço do mais. Que horror subiu. Obrigada, Benzinha. Muito obrigada.